Um estudante de 31 anos teve um surto e matou a mãe em um bairro de classe média alta em São Paulo. O rapaz sofre de esquizofrenia e disse ter ouvido vozes que o incentivaram a cometer o assassinato. O crime foi no quinto andar deste prédio, num bairro de classe média alta na zona sul de São Paulo. Wagner Chacur Fuchs, de 31 anos, morava com a mãe, Patrícia Chacur. Na noite desta terça-feira, eles se desentenderam. Vizinhos contam que o relacionamento dos dois era complicado. Pegava os objetos da mãe e para oferecer as pessoas dos bairros aqui, da comunidade, para tomar Coca-Cola. Ele sempre se vivia perturbado, nervoso. Já este eletricista, que trabalha numa obra em um dos apartamentos, diz que Wagner parece ser um homem calmo. Furei a laje dele lá, alaguei a área de serviço dele, aí descemos lá para conversar com ele, levei o pedreiro. Bem tranquilo mesmo, né? Segundo a polícia, Wagner sofre de esquizofrenia. O laudo da perícia aponta que ele atingiu a cabeça da vítima com uma barra de ferro. Ela também foi estrangulada com um cadarço e atacada com golpes de faca. Depois de cometer o crime, Wagner deixou o prédio e procurou a polícia, para confessar que matou a própria mãe. Segundo os policiais, Wagner estava tão calmo que eles pensaram que não era verdade. O rapaz disse que há algum tempo houve vozes e que foi incentivado por essas vozes a assassinar a mãe. O rapaz sentiu sérios problemas mentais. Não é um que usava droga, que estava pegando dinheiro. Ele tinha, ele estava ouvindo vozes. Esse rapaz precisava urgentemente ser internado, né? Infelizmente, ela acabou sendo a própria vítima do filho. Wagner está preso. Vai responder por homicídio. A pena pode chegar a 20 anos de prisão.